eu sou o vlad oliver bom no vídeo anterior a gente tava mais ou menos nessa posição aqui vou voltar o modeling eu tô também sem a câmera ok é ele usa em render talvez para mostrar a capacidade do do render render de placa que pô tô esquecido me desculpe é mas é o seguinte ele vai fazer fazer agora não shift a shift a acho que eu tô em edit mode novamente quase sempre é isso não sei porque mas pro não light area light ok eu considero veja vou vir aqui vai dar um vou pegar o meu modificador aqui que eu acho que me ajuda um pouco mais vou tentar ao longo do tempo vou tentar trabalhar esse modificador trabalhar com esse modificador muito bem é como vocês estão vendo tô colocando aqui ó o que que ele faz é o seguinte bom eu comentar um pouco essa luz para ser um pouco mais expressiva ok é ele coloca de um jeito assim nojento o a luz sobre o sobre a janela e coloca de qualquer jeito e diminui a energia bastante e mexe um pouquinho na cor no sentido de uma nova talvez um pouco mais âmbara que um pouco mais ok veja se eu dou um zero aqui vejo o que acontece né tô com shadows etc etc vamos ver se a luz não é esse scale é sempre ruim ok vou trazer isso aqui pra cá um pouco pra mim ver eu queria fazer mais ou menos a mesma coisa que ele faz ou seja ele aqui ver como é que são como é que as sombras atuam ok ok muito bem eu acho que isso funciona zero dá uma relação de sombra interessante aqui uma luz interessante ele vai falar algumas coisas sobre esses ajustes vejam o que ele faz aqui como eu falei pra vocês ele coloca de qualquer jeito a lâmpada aqui e depois duplica essa lâmpada para o outro lado ok eu eu fico meio fico meio não shift de aqui shift de aqui vou duplicar essa lâmpada aqui e vou aproveitar que eu tô com as coisas aqui eu tô tentando ser parecido com ele ou seja fazer as coisas meio tortas aqui do jeito que ele fez aqui para colocar sombra meio que de qualquer jeito aqui mas eu confesso a vocês sinceramente um pouco mais tem um pouco mais de detalhamento aqui se eu tentar um azul enfim eu acho que pode dar algum samba isso aqui é e não seja uma maluqueza total ok eu não sei agora aonde tá isso aqui a gente vai é tanta coisinha tanto troço aqui no irradiante e onde é que eu tô eu venho aqui uma planta eu tenho que ver essas trilhas aqui né indirect light a beck indirect light pronto tô pedindo para ele recalcular ele faz isso mas talvez seja desnecessário em algum ponto do processo você tenha isso mas veja o que nós estamos conseguindo algumas alguma iluminação nesse troço aqui é interessante vejam eu estou com esse material muito plástico também muito parecido com é muito setim ok não sei se eu vou deixar isso assim mas é não importa na verdade o que eu tô fazendo todo esse exercício aqui ele tá servindo em última análise para a gente entender como é que é o design de interiores né como é que como é que a gente acaba trabalhando design interiores de um objeto não acho que esteja ruim ok tá meio incoerente isso aqui seria meio esquisito aqui eu eu reconheço isso ok para função de arquitetura o arquiteto que esteja acompanhando esse vídeo ele vai achar que o cara não é arquiteto ele não sabe fazer essas coisas só que jamais seria de mármore etc eu sei de tudo isso ok mas a minha intenção não é especializar em arquitetura minha intenção é tão somente entender quais são os setups que nosso amigo usa e esses setups aqui são muito bons são os melhores que eu já vi e compensam o tutorial ruim que ele produziu correndo quanto tempo aqui ok porque os materiais em si são muito bacanas a setagem que ele faz é muito legal e eu trouxe muito simples com elementos muito sofisticados muito bem é eu tô no 5 52 ainda ainda dá tempo de fazer mais algumas coisas o que ele faz aqui é o seguinte depois de sair da parte da iluminação ele vai falar sobre mais um malho de venda da cg trader onde ele vai procurar os vazinhos as lâmpadas as luminárias etc etc e ele passa por uma sessão de cortinas ok essa sessão de cortinas eu achei muito bacana ok muito provavelmente a gente vai vir aqui vamos ver eu tô confesso a vocês que é eu não sei veja eu baixei uma série de coisas que ele ele sugere baixar ok inclusive temos essa cor tem aqui a cortina a cortina veio né veja é um corte default blend aqui eu acho que é isso aqui e nós vamos vir aqui e mandar um atende ok depende eu tô no grande corte default blend vamos ver então no object provavelmente é só no mesh que a gente vai pegar e aqui está ok vamos esses que eu não sei dar sinceramente eu não sei se o que o ver eu não vou passar muito da o tamanho aqui outra coisa que a gente pode fazer veja isso aqui ajuda muito a você entender ele não usa não faz uso do não faz uso do das das visões ortográficas ok para é você poder posicionar adequadamente o teu objeto ok eu vou girar isso aqui estou girando segundo um clicando control que me permite ir para agora não sei nem se eu tô indo para frente ou para trás eu acho que eu tô indo para trás aqui como vocês estão vendo provavelmente fiz isso ao contrário vou fazer de novo aqui o giro ô caramba 180 graus bom muito bem vamos dar um zero agora e vamos ver se as cortinas estão mais ou menos no lugar sim ok aqui ok elas já estão no chão já estão colocadas direitinho eu fiz o possível para colocar ela no alto aqui para cima da para ter algum realismo não adianta você colocar uma cortina que ela não está aplicada exatamente no lugar certo enfim enfim se eu vier aqui como isso aqui está em object mode se eu vier aqui em edit mode eu acho que eu posso clicar dá um control j e vamos ver se o meu rotate move isso aqui é engraçado veja eu vou colocar o transform aqui vou puxar isso aqui um pouco mais para lá ok ou seja eu não quero perder tudo aqui que a gente fez embora ele vá fazer uma translucência aqui opa não irá não object mode é talvez eu tenha que dar um ligeiro stress aqui tá muito mas enfim eu queria ver um pouco da janela queria ver um pouco da iluminação etc etc e isso aqui pode comprometer bom eu já cheguei no meu tempo também já estamos completando bastante do nosso projeto ok afirmo a vocês que eu acho que ele vai ter que dar um stress aqui porque aqui ainda vai um espelho ok afirmo a vocês que a parte da cortina e a parte do espelho são o ponto alto desse tutorial porque vai explicar umas coisas que eu não sei ok mas por enquanto é isso aí nos vemos no próximo vídeo no último vídeo no último vídeo